O cantor Léo Santana usou as redes sociais para se pronunciar sobre a tragédia envolvendo a amiga Marília Mendonça, que faleceu aos 26 anos de idade, vítima de um acidente aéreo próximo a Caratinga, Minas Gerais. Confira agora as palavras do gigante. Ai, bom dia e tarde, family. Que momento, hein, senhoras e senhores? Bom, não sei nem por onde começar, cara. Vocês viram aí que eu postei que fez um ano, né, que meu pai partiu para uma melhor. E justamente nesse mesmo dia que aconteceu essa tragédia com Marília, com seu tio, com meu amigo Henrique Bahia, piloto e copiloto. Enfim, uma tragédia literalmente. E eu posso dizer com todas as palavras que me sinto privilegiado, abençoado, honrado em poder viver diversos momentos incríveis, incríveis ao lado da Marília e do Henrique. Vou aqui apontar alguns momentos incríveis que eu vivi com essas pessoas. Vamos lá. Comecei a Marília em 2016, no auge daquele seu primeiro CD, que tinha como carro-chefe a música Infiel, né? E até hoje é executada pra caramba. E dali, então, dali em diante, a Marília nunca mais deixou de ser a rainha das rainhas. Que foi na participação dela no meu DVD Baile da Santinha em Fortaleza. E de lá pra cá a gente só se fortaleceu como amigos, parceiros. E nos encontramos diversas vezes. E todas as vezes que ela vinha fazer algum trabalho aqui em Salvador, na Bahia, vinha aqui em casa fazer a questão de vir resenhar com a gente, com minha família, com meus amigos. E sempre com o Henrique, né? Então, era incrível a energia dela, a presença dela nos alegrava. A gente se sentia bem, uma pessoa leve. Quem conhece sabe, não é novidade pra ninguém, mas... Meu Deus do céu, cara. É difícil acreditar que isso foi real, que tá sendo real, melhor dizendo. Tô vendo aqui as homenagens desde ontem, melhor dizendo. Tanto na TV, como nas redes sociais. E fico, não, isso não pode ser real. E vai demorar muito tempo pra fechar a cair. Assim como aconteceu também com o GD. Eu fiquei tentando digerir aquilo por muito tempo. E ainda assim, vira e mexe bem takes de qual... Do qual isso tem sido verdade. Ao mesmo tempo a gente fica, não, não é verdade. Ele tá entre nós. E tá, de fato, né? Então, depois disso, né? De 2016 pra cá, eu tive a honra de cantar no aniversário dela, lá em Goiânia. Ela nos convidou o GD. Desculpa estar pontuando sobre o GD. Porque foram tragédias, né? Parecidas. Assim como também, gente. Pontuou aqui algo importante. O Henrique Bahia trabalhava na equipe do Cristiano Araújo. Que também foi um grande amigo meu. Em seguida, GD. Um grande amigo, irmão meu. E agora, Marília. E, caralho. Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Nos proteja, nos livre de todo mal, nos guie. Nos dê sabedoria. Discernimento. Meus pés, meus familiares. De todos, 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 todos. Que ali estavam naquele avião, naquele trágico acidente. Força pra vocês. Pra mãe de Marília em especial. Ao filhão dela, meu xará, Léo. É isso. O último trabalho que fizemos juntos. Foi do Marília em todos os cantos. Que mais uma vez, ela me deu esse privilégio, essa bênção. Essa honra de me sentir lisonjeado. Pra eternidade, obviamente. É uma das músicas mais executadas do país até hoje. Que é apaixonadinha. Arravada aqui em Salvador. E... Aí vocês percebem como a gente era próximo. Fazemos parte da mesma produtora, que é a Workshow. Temos um grupo de WhatsApp, temos, melhor dizendo, no qual ela tá também. Enfim. Uma grande perda. Uma grande perda. Fiquem bem com Deus. Tenham todos um abençoado final de semana. Poderia ser de uma forma mais leve. Mas... Nem a vida. Painho, te amo. Tchau.